É, realmente essa corrida é uma coisa muito doida, porque o Max largou em nono lugar, e acho que a expectativa, por ser um circuito de rua, muita gente pensou, ah, não sei se ele vai conseguir chegar tão à frente. E ele não só chega à frente, como fez uma atuação que eu acho que foi uma das melhores do Max na Fórmula 1. Ele deu um pau no Pérez mesmo, essa aí foi pra falar, meu... Acabou. Acabou. Tem uma característica, até ver o que o Christian acha, o Pérez anda muito bem em pistas de rua, mas que são pistas de rua mesmo, o que que é? Você, né, já corremos bastante nos Estados Unidos. Reta comprida, freada forte, vira, ele é muito bom de freada. Tudo curva de 90 graus. É, 90 graus, 180 graus, o Max é muito bom... Onde flui. Onde flui, é onde ele tira, ele é um cara que tira o pé antes, carrega muita velocidade, dá o pé antes, e você, né, e a sensibilidade é diferente, né, isso aí. E em Miami, se você for pegar todo o Setor 1 lá, é tudo isso aí, é um autódromo, não é uma pista de rua. E era onde o Max dava um pau grande ali no Pérez. Então, acho que não é a pista do Pérez, acho que a chance dele é quando mais tem esse tipo de pista. E o Bacu, ele era forte, forte, ele fez frente lá. Vamos lembrar que ele entrou, teve o lance do Pescar lá, mas o Pérez estava com o DRS aberto já pra passar o Max naquele momento. Então, quer dizer, podia ganhar qualquer um, mas eles iam brigar de igual pra igual. A hora que vai pra essas pistas que começam, que agora vai entrar na Europa aí, pra mim ele vai tomar um sabor grande aí. Porque daí o Max entra muito jeito dele, ele consegue, acho que é um carro traseiro, né, consegue... Então, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, Felipe, porque como ele tira menos o pé, tem menos transferência de peso no carro. Não tendo uma transferência de peso no carro, a atitude do carro mexe muito menos. E daí você pode andar com um carro mais neutro. Você andando com um carro mais neutro, o carro mais neutro é um carro rápido, né. Como dizia o Mário Andretti, né, durante anos e anos e anos, toda vez que a gente ia classificar num oval, ele chegava pra gente e falava, não, enfia mais duas voltinhas de asa. Você sabe quantas duas voltinhas... É aquele Deus me livre. Então, ele fala, enfia mais duas voltinhas de asa. Ele fala, mas não dá, Mário, já tá no limite, já tá no... Eu e o Michael reclamando, né, não dá, não dá, não dá. Ele vira e fala assim, meu, quando foi a última vez que você escapou de traseira numa classificação? Fala pra mim, o pneuzinho aguenta, é só duas voltas, não tem problema. E eu acho que aí uma das grandes vantagens do Max, voltando ao seu ponto, dos circuitos de ruas, curva de 90 graus, 180 graus, você pode ser mais agressivo. Então, aerodinamicamente, o carro não é tão eficiente que nem numa pista, que nem Miami, só que Miami, por ser mais eficiente, por ser mais parecido que nem um circuito permanente, é onde, voltando também pro seu ponto, né, é o Max, daí a hora que voltar pra Europa, ele vai sumir. Vai sumir. Acho que ontem foi assim, foi o checkmate, falou, bonitão, acabou daqui pra frente. Gente, porque eu, sinceramente, eu sei que o Nelsinho aqui tá muito junto do Max, eu queria ver o Pérez ganhar só pra dar uma embolada, porque tá na cara que ele vai ganhar o campeonato. Só se der um, né, se cair um raio ali em cima e começar a quebrar uma atrás da outra, que em condições normais não tem como o Pérez andar junto. Então eu tava querendo que o Pérez ganhasse só pra dar aquela graça no campeonato. porque o Max já provou que ele tem a fria e tudo, mas será agora sob pressão? Esquece, ele é sob pressão, né, goste ou não goste dele, tem um público muito a favor, outro público contra ele, mas o fato que ele é um cara frio, né, um cara que não se pega em emoção. E são fatos, números, né. Se você acompanhar os números dele, pelo amor de Deus, é um absurdo os números dele. Ele tem o quê? 25 anos, tá com o quê? 24, 25, né? É, acho que é por aí agora a direção dele. Ó, 28 vitórias. Então, a quantidade de grande prêmio que ele tem, então, a experiência que ele tem em pilotar um carro de Fórmula 1 é um absurdo. Não é que ele acabou de entrar agora, então ele começou a guiar. 25. Então, 25 anos, com experiência, já duas vezes campeão do mundo. Eu acho, bom, eu já falei isso antes, né, eu acho que ele tá aí pra bater todos os recordes. Pra mim, o que mais pega, depende do carro, né, assim, eu acho que sim, desde que ele teve, né, o Hamilton guia muito, guia muito, mas ele teve um carro que sobressaiu, mesmo com o Max, né, agora a mesma coisa, o Max tem um carro que tá melhor do que o Hamilton, melhor que todo mundo. Se ele tiver essa condição, esquece, aí ele atropela todos os recordes. Mas, eu acho que a Fórmula 1 vai trabalhar muito pra não deixar isso acontecer. Não sei se vai conseguir, mas eu acho que ela vai trabalhar pro outro lado. O que mais pega, eu acho, do Max, é ouvir o que os outros pilotos falam. Né, que você vê, às vezes, o cara fala... Eu já ouvia, sabe, internamente, você fala, meu, o cara entra nessa curva, é coisa que só ele consegue. Desse estilo de pilotagem, sabe, o cara tira o pé, carregou uma velocidade num determinado lugar, que qualquer piloto, que hoje eles comparam a telemetria, né, acho que na nossa época nunca teve isso, né, de você poder parar no box e falar, você quer a telemetria de quem? Ah, eu quero qualquer um da pista. E aí o cara olha e fala, putz, não é o carro, entendeu, é o cara. Então... Mas eu acho que o carro também ajuda, e eu queria ver com vocês. Eu acho que todo grande campeão, ele ganha porque o carro também entrega. Acho que a parceria tem que ser perfeita pra você ser campeão, tem que ter o melhor carro, e o conjunto que entrega isso, né. Porque muita gente fala, ah, o Hamilton ganhava porque tinha o melhor carro. Bom. Hoje a gente pode dizer que o Versailles também tá ganhando porque tem o melhor carro. Vocês acham que em condições normais, a Red Bull vai ganhar todas as provas do ano? Eu acho que sim. Eu acho que ela não ganha, mas em condições normais, você vê, ontem, toda corrida, a hora que eles começam a imprimir o ritmo de corrida, é um segundo mais rápido. Assim, numa média, né. Aí o cara vai, tira o pé, enche a bateria, põe um pneu, aí dá uma aproximada. Mas você pegar a melhor volta pra segunda, a melhor volta do... É quase um segundo. É muito... O ritmo é muito forte. Eu acho que vai ser uma repetição da McLaren em 1988.